Vidraça quebrada, prejuízo de mais de 15 mil reais e a revolta de quem teve sua loja duas vezes furtada em apenas dois dias. Não, não dá vontade de continuar. Teve a política aqui em Rio Claro, quantos que passaram aqui pedindo voto, não vai fazer, vai, vai, vai. Maria Eunice é dona dessa loja de roupas na rua 5 da região central de Rio Claro, que na semana passada foi furtada duas vezes. Em ambas ocasiões, o bandido quebrou a vitrine e invadiu, levando parte da mercadoria. Um dia depois, outro furto idêntico. Eu estou aqui nesse local faz seis anos, já fui roubada cinco vezes. A semana passada, de segunda para terça, fui roubada, de terça para quarta fui roubada. Tinha vidro nas vitrines, eles quebraram, entraram, levaram a primeira vez 10 mil em mercadoria, a segunda vez 5 mil. Da outra vez levaram tudo que era câmera, televisão, computador. E tipo, é uma insegurança total, não é só eu. Hoje foi o meu vizinho. O que Maria Eunice passou não é exclusividade dela. Em frente ao seu comércio, também teve a tentativa de uma invasão por meio dessa janela. Mas, dessa vez, o bandido não conseguiu. Nesse outro caso, também na semana passada, uma câmera captou a ação de um homem que usou uma pedra e chutes para tentar invadir uma loja na Rua 3. E como não conseguiu, acabou fugindo. Crimes como esses vêm assustando outros comerciantes e também quem passa pela região central da cidade. Realmente a segurança aqui está péssima. Não tem polícia militar, não tem guarda municipal, está faltando muito apoio da administração. Podia muito bem deixar uma viatura aqui andando na área central. Nada. Até lona das barracas se deixar, eles roubam. Ferro das barracas eles roubam. Você não pode deixar nada que tudo eles levam. Perdi um celular já aqui, roubaram, né? Me roubaram também uma lona da minha barraca. Lá em casa roubaram uma torneira também. Então, quer dizer, do tempo que eu trabalho aqui no Jardim, acho que uns 30 anos mais ou menos que eu estou aqui, de um tempo para cá o negócio ficou feio aqui, velho. Eu acredito que nós está a desejar por motivo de descaso. Eu já fui assaltado duas vezes ao caminho da minha casa. Levaram tudo que eu tinha, eu tenho que andar meio ligeiro porque a verdade é o seguinte, eles andam seguindo. Segundo o comandante da polícia militar de Rio Claro, dois homens foram presos em flagrantes por furtos na região central no final de semana. Inclusive esse que aparece nas imagens. Após o acionamento 190, conseguindo efetuar a prisão em flagrante, dois indivíduos pela prática de furto em estabelecimento comercial na área central, inclusive. Ressalto que as ações da polícia militar de intensificação do patrulhamento estão sendo executadas, tanto no período diurno com o funcionamento do comércio, como a ampliação do patrulhamento das ações ostensivas também no período noturno. Aí já para inibir principalmente a prática de danos e do furto em si. Ainda segundo o comandante, embora uma parte da população atribua os crimes às pessoas em situação de rua, não necessariamente são eles que cometem as infrações. Muitas vezes vários estabelecimentos foram alvos de um único indivíduo ou de dois indivíduos, tiveram ali pequenos danos e esses crimes não são registrados. E aí sim, consuma-se o furto, esse furto é registrado ou é cientificado via o 90 e aí sim possibilita a nossa ação imediata, a resposta imediata aí, que como eu citei, levou à prisão em flagrante de dois indivíduos. Pelo nosso conhecimento hoje de patrulhamento na área central, é que esses infratores, na maioria das vezes, se camuflam no meio dos moradores em situação de vulnerabilidade. Fazem ali o uso de entorpecente, de álcool na área central e posterior cometem esses crimes no decorrer da madrugada. Deslumbrando essa situação de subnotificação e buscando um contato rápido com os proprietários de estabelecimentos comerciais na área centro, nós criamos e instituímos o programa Vizinhança Solidária Central, voltado exclusivamente à área do comércio. É um grupo de WhatsApp, na verdade foi instituído um grupo de WhatsApp, nós organizamos algumas reuniões com os integrantes desse grupo, mas foi um projeto piloto na área centro, que a gente objetiva expandir para as demais áreas comerciais do município. Nosso objetivo, inclusive, com o fornecimento de imagens que permitam a identificação dos infratores e a resposta rápida e eficaz por parte da Polícia Militar.